Afinal, a musculação emagrece? Ou você precisa passar horas e horas na esteira para perder gordura? Se você é uma pessoa obesa ou com sobrepeso, será que deve treinar pesado? Meu nome é Carla Basílio, esse é o sétimo vídeo da série Mulher Consciente, Corpo Sarado e nesse vídeo eu vou responder essas e muitas outras dúvidas. E a verdade é que quase todo dia eu recebo mensagens ou leio comentários de pessoas falando que só vão começar a fazer musculação depois que elas emagrecerem. E quando eu leio ou ouço isso, é como se a pessoa me dissesse Ah Carla, eu só vou começar a poupar dinheiro quando eu for rica. Sou rica! Entende o seguinte, se você esperar ficar rica para então poupar dinheiro, você nunca vai ficar rica. E se você esperar emagrecer para fazer musculação, você nunca vai ficar magra como você gostaria. Aliás, esse é um tema que eu amo falar e dependendo da data, do momento que você estiver assistindo esse vídeo está acontecendo a Semana da Revolução Fitness. É um evento online e gratuito que eu falo sobre vários mitos da musculação feminina, incluindo esse e o link para você participar está bem aqui embaixo na descrição do vídeo. E a verdade é que a musculação não é indicada só para quem quer ganhar massa magra. Ela é excelente para quem quer emagrecer de maneira definitiva, sem efeito sanfona. Na verdade, ela é até mais eficiente que os aeróbios tradicionais de baixa intensidade e longa duração. E eu já vou explicar o porquê. É claro que praticar qualquer atividade física vai trazer benefícios para a sua saúde. Mas quando o objetivo principal é emagrecer, assim como acontece na alimentação, o foco não deve ser só em calorias, mas sim nas modificações hormonais que os exercícios podem gerar. E a musculação, quando feita de maneira intensa, aumenta a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona e o GH. Ambos favorecem tanto o ganho de massa magra quanto a perda de gordura. Além disso, treinar de maneira intensa aumenta a sensibilidade dos tecidos à insulina. Isso significa que você vai precisar de menos insulina para fazer o mesmo trabalho. Ou seja, isso também favorece a queima de gordura. E ainda que as calorias fossem a coisa mais importante desse mundo, acredite se quiser, a musculação ganha do aeróbio. Isso porque o gasto calórico de uma atividade deve englobar não só as calorias gastas durante o exercício em si, mas também a energia que o corpo gasta para se recuperar depois daquela atividade. Um treino de musculação, quando feito de maneira intensa, desgasta as fibras musculares e as vias energéticas. No processo de recuperação muscular, o corpo demanda muita energia a partir da quebra de gordura e também de proteínas para reparar o que foi gasto. Ou seja, quanto mais intenso for o seu treino de musculação, mais energia seu corpo vai usar depois para se recuperar e mais gordura você vai queimar. Além disso, quanto mais músculos você tiver, mais acelerado é o seu metabolismo basal. Ou seja, mais energia você gasta até quando você está dormindo. Para você ter ideia, os músculos demandam 8 vezes mais energia do que as células de gordura. Por isso a musculação emagrece, porque ela ajuda você a desenvolver ou no mínimo manter a sua massa magra. E além disso, vale dizer que a qualidade do seu emagrecimento é outra quando você concilia uma alimentação adequada à musculação. Você perde gordura, mas mantém o tônus muscular. Isso evita flacidez, excesso de pele, uma aparência enfraquecida, além de possíveis problemas posturais. Mas atenção, eu vou até repetir isso... Calma e pausadamente... Para não ter dúvida. A alimentação precisa estar adequada ao seu objetivo. A alimentação é sempre a base do seu objetivo. Eu já falei isso em outros vídeos, mas não custa repetir, porque estão sempre me perguntando sobre isso. Exercício atua sempre de maneira secundária na perda de gordura. Nenhum exercício, seja aeróbico, seja musculação, qualquer outro, vai te salvar de uma dieta ruim. Inclusive, se você precisa de exercício para se manter no seu peso, isso é um excelente indicativo de que a sua alimentação está errada. Por fim, vale dizer que as pessoas fazem exercícios físicos por inúmeros motivos. Se você ama correr, continua correndo. Se você ama pedalar, continua pedalando. Mas não ignore a importância do treino de força, da musculação, principalmente para prevenir lesões. Agora, se você quer emagrecer e faz exercício físico com a intenção de gastar muitas calorias, está na hora de você rever esse conceito. Você não só pode, como deve, investir em treinos de musculação. E sim, depois do período adaptativo, toda pessoa pode treinar de maneira intensa. Seja obesa ou não, seja com sobrepeso ou não. E intensidade, obviamente, é uma coisa muito pessoal. Um treino intenso para um iniciante vai ser totalmente diferente de um treino intenso para um atleta. Bom senso, né gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido proveitoso para você. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou. Dá o seu like. Também compartilha com seus amigos que estão se matando de correr na esteira para emagrecer. Ah, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisada sempre que eu publicar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos. Tchau, tchau.